Homem elegante com certeza conhece a nacional, produto e preço, qualidade, eu sei que você sabe que produto bom às vezes custa caro, mas aqui não, é preço justo, e a gente separou algumas peças clássicas no guarda-roupa de todos os homens, cai muito bem, começando falando de polo, gente, polo todos os homens adoram esse tecido ele é muito confortável, ele não distorce quando você lava, sabe aquele que você compra e depois a hora que você vai pôr ele tá assim, ó, meio tortinho, esses não, tá, tem qualidade, variedade de cores e o preço, gente, de R$189,00 por R$89,90, tá, é um preço muito bacana, inclusive essa branca aqui tá lindo, ó uma branca e uma preta, você tá já com o seu guarda-roupa bom, vamos continuar falando de malharia só que a gente vai falar de t-shirt, tá, essas t-shirts aqui, olha, veste também todos os homens tem o corte reto, PMG e GG, é, malha também que não distorce, e aí você tem uma variedade de cores olha só, inclusive essa aqui tá bem colorida, né, a branca tradicional, ela sai R$59,90, tá é uma ótima opção também, sabe do que, de presente, às vezes a gente vai dar um presente pro amigo, pro pai, pro irmão essas t-shirts todos usam, tem um preço ótimo e vai com tudo as camisas de manga longa, também com tecido gostoso, que esses dias tem feito bastante calor então o tecido, olha, é um tecido bem fininho e bem fresquinho, tá ela tava saindo R$218,00, agora R$129,90, também tem outras cores, tá e agora eu vou falar da calça jeans do Palmiro, que faz maior sucesso o que que ele fez? A experiência e o know-how que ele tem de tantos anos no mercado ele pegou, sempre trabalhando com as melhores marcas, ele pegou a modelagem que mais tem aceitação pelos homens e fez uma marca própria com essa modelagem perfeita, tá é uma modelagem clássica, tradicional, ela tem o cos mais alto, uma cintura, né, certinha a parte das pernas, ela é reta, então ela veste muito bem qualquer estilo de homem, tá variedade de numeração, mas aí você tem a opção aqui, ó, de várias lavagens tendo black, mais claro, escuro, vários tons de azul e o preço, gente, de R$288,00 por só R$179,90, então dá pra você levar várias pra sua casa mas eu tenho mais três opções de sarja, que também os homens gostam muito, nesses tons que são tons bem clássicos, né, tanto preto como o caque e esse beijinho de R$348,00 por R$239,90, gostou? tô falando de qualidade, tô falando de preço, tô falando de Palmiro Romani, que você encontra aqui na A Nacional Então anota e vem, tá? Eu tô na Moraes Barros, número 865, telefone 34224340 e você pode tá comprando no e-commerce, na nossa plataforma Shopping Mix Piracicaba e lá você entra na loja A Nacional, escolhe o seu produto e recebe aí na sua casa Eu falei de A Nacional